Ela é a mais bela, rainha, nua, cinderela Ela é forte, guerreira que lutou por nós Hoje brilha a estrela dandar, eu sou sua voz Ela é forte, guerreira que lutou por nós Hoje brilha a estrela dandar, eu sou sua voz Pra que princesa, se eu tenho rainha Tanta nobreza, mas eu sou da magia Dandara foi quem lutou, dandara que guerril 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 Dandara, dandara que guerril Dandara foi quem lutou, dandara que guerril Dandara que guerril Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Assim que eu